Estamos agora aqui no Parque Malvin Vamos dar uma volta aqui, mostrar pra vocês um pouco o parque A maior parte dá pra percorrer de carro, ele é bem grande É um parque bastante grande Enorme, né? O parque bem grande É um parque de carro mesmo Olha o ginásio O ginásio Vou tirar a foto É legal que dá pra percorrer de carro É um labirinto Tendo café pra pescar aqui, pelo jeito Os açudes aí É uma sensação subindo Bom lugar vai dar isso aqui Vamos subir pra cá o morro Vamos subir pra cá o morro Este é o Parque Malvin Aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina Vamos lá 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 OThank O dernier O menor O menor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. poderia parece E aí E aí e aqui tem um canhão o caminhãozinho mais um pouco da casinha e os aparelhos o aparelho dentário tem bastante coisa aí dentro aí pena que não tá funcionando né a gente realmente é uma pena que não tá funcionando eu vou dar uma volta aqui para entrar aqui por dentro tem um parquezinho aqui é muito legal e no Parque Malvi aqui em Jaraguá do Sul Santa Catarina é um parquezinho para a família o banheirinho a pia casinha para as crianças brincarem balanço o parque é realmente legal assim bem legal de ir passear a aproveitar um pouco e aí na frente tem mais uma casinha que vamos ver o que que é ali e vamos ver uma linda casinha aqui estilo e chamel como muitos aqui na região é uma pedra de afiar ali e aqui tem uma máquina que é vapor o canhãozinho aqui eu não falo aqui que máquina é o que que para que que servia e aí é uma bela máquina e e essa aqui é uma árvore de pau Brasil para quem não conhece a casinha de engenho a entrada do parque e mostra um pouquinho também apagado aqui na mostra um pouco do parque como é que é como é que funciona aqui e já tá bem apagado já e nossos locais aqui que tem a entradinha ali nós entramos e é isso aí gente e esse é o Parque Malvi aqui em Jaraguá do Sul você que vem para cá dar uma passeada aqui conhecer muito bonito e é isso aí gente quem gostou curta nossos vídeos inscreva-se no nosso canal deus seu like ative o sininho se quiser nos ajudar clique no valeu e até o próximo vídeo grande abraço